Vitória 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 Vê tá chegando pra você A sua vitória 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 Vê tá chegando pra você A sua vitória Não desista Deus tá olhando Pra você Há momento Dessa vida que é preciso Se humilhar Você não pode se prostar Diante de seus problemas Levante sua cabeça Deus te diz Não tem mais Não tem mais Chega de chorar Chega de chorar É tempo de sorrir Vitória 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 Está chegando pra você A sua vitória 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 Está chegando pra você A sua vitória Chega de chorar, é tempo de sorrir Não pare de lutar, Jesus está aqui Chega de derrotar, é tempo de vitória Vitória, 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 vitória Ele tá chegando pra você, a sua vitória Vitória, 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 vitória Ele tá chegando pra você, a sua vitória Vitória, 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 vitória Ele tá chegando pra você, a sua vitória Vitória, 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 vitória Ele tá chegando pra você, a sua vitória A sua vitória A sua vitória A sua vitória A sua vitória